E aí gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, desde quando o Gerson saiu do Flamengo, rola esse papo de que ele vai voltar para o Flamengo. No início era muito burinho, deveria ter uma vontade sim do jogador, por quê? Quando ele foi para o Olimpíada de Marseille, assim que o São Paulo assumiu o Olimpíada de Marseille e tudo, ele pediu, aí o Olimpíada de Marseille foi e comprou, o Gerson não conseguiu se firmar a princípio no time, mas isso aí até então é natural, porque nem todo jogador que chega, ele vai chegar jogando muito, pode acontecer do período de adaptação, uma temporada, duas temporadas, aí ele começa a se adaptar e jogar ali tudo. Às vezes o técnico não coloca ele e tudo, olha o Pedro que demorou, assim, demorou o técnico a achar o esquema ali, que joga Gabigol e Pedro, aí conseguiu, Pedro mostrando que tem muita qualidade nessa temporada. Então o Gerson estava se firmando ali e ele até que conseguiu se firmar, levar o time do Olimpíada de Marseille para a Champions League 2021, mas aí aconteceu o seguinte, de trocar o técnico, o Sampoli, não sei porquê, deve ser porque ele fica pedindo, ele é movido a contratação, ele parece tipo jornalista que trabalha nessa questão de mercado, só quer saber de contratação e não trabalha com os jogadores que tem ali, imagina o estrago que ele ia fazer no Flamengo só pedindo contratação e tudo assim. Mas aí o Sampoli saiu do Olimpíada de Marseille e o Gerson ficou e o Gerson me parece que perdeu espaço no clube. Não estou dizendo que o Gerson é ruim, não, perdeu espaço no clube porque o técnico não deve ter gostado, ele não deve ter encaixado no esquema tático do time do Olimpíada de Marseille. Mas como vocês sabem, o Gerson é um jogador que faz falta no esquema tático do Flamengo, ele faz falta no time do Flamengo, porque o time do Flamengo, como ele pressiona com a posse de bola e defende com a posse de bola, ele precisa de um jogador que dá ritmo de jogo à posse de bola e o Flamengo não tem esse jogador. Um jogador que poderia ser que já estava no clube era o Diego, mas só que o Diego vocês sabem que não estava jogando direito e poderia ser o Vidal que chegou, mas só que o Vidal também não é. O Pulgar parece que não tem essa característica também. O Pulgar precisa de mais tempo jogando, está precisando ali da rodagem. E o que acontece? Agora que vai abrir a janela de transferência, me parece que o Flamengo já negocia há um tempo com o Gerson e a negociação já está avançada, já tem até valores de que o Flamengo vai pagar para ele. A princípio, pelo que eu li, eu acredito aqui, vamos ver aqui, pelo que eu li, eram 20 milhões de euros que o Flamengo ia pagar pelo Gerson, né? Eram 20 milhões de euros. Eram 20 milhões de euros. Mas agora, está aparecendo que o Flamengo vai pagar 12 milhões de euros por 60... Aqui, o Flamengo pagou 25 milhões de euros, o Flamengo vendeu o Gerson por 25 milhões de euros. O Flamengo parece que vai... Aqui, o Gerson, são 12 milhões de euros por 60% do direito e o Flamengo ia pagar 10 milhões de euros pelo Andréas por 60%. Mas só que assim, diferente do Andréas, o Gerson vale a pena. Quem deu essa reportagem aqui foi o Paparazio do Fluminense. Vamos escutar aqui ele falando, ó. Vamos escutar ele falando. O Fabiano poderia levar o André do Fluminense e o Gerson. O Gerson descer do Flamengo e eu nunca mais vim jogar. O Gerson joga a bola. Está voltando, hein? Está voltando, hein? Para o Flamengo? Para o Flamengo. O Gerson está voltando para o Flamengo. É informação quente? Informação quente. Chance grande. Já falou com os amigos. Quando ele estava indo para o locomotive, todo mundo falou que ia para o locomotive. Eu falei, olha, está vindo para o Flamengo. Tem reunião marcada. Tá? Boa informação aí. Agora, falou com os mesmos amigos já. que está vindo para o Rio de Janeiro, que quer voltar para o Flamengo e quer jogar o Mundial. Mas é sério o negócio, tá? Ele já falou com as mesmas pessoas aí, que a gente sabe que tem contato. E o Olympique parece que aceita negociar ele por 12 milhões de euros, 60% dos direitos. 12 milhões de euros é muito menos do que o Flamengo vendeu, cara. Tudo bem, mano. 12 milhões de euros é 60%, cara. É, mas o Flamengo ia pagar 10 milhões no Andrés Pereira. Mas, ô Benz, a questão do Gerson é simples, cara. O Flamengo é um jogador que viria de repente aí com... São algumas possibilidades. Um jogador que viria com um empréstimo monetizado também, essa outra possibilidade. e um ano de contrato com aquela obrigação de compra por metas. E aí a obrigação de compra seria de 12 milhões por 60%. Olha só, gente. Pode até, igual o Benz já falou assim, ah, absurdo. Por exemplo, diferente de jogadores que outros times compraram, o Gerson, ele já é um jogador testado no Flamengo. Já é um jogador que tem seu lugar ali no time titular. Ele tem seu lugar no time titular. Se ele chegar, ele vai ser titular. Ele passa na frente do Pugá, passa na frente do Vidal. Porque ele é um jogador de qualidade. Ele é um jogador que trouxe títulos pra gente. Pode ser igual, por exemplo, pode ser que uma segunda passagem não seja sucesso. Eu acredito, muito difícil, porque ele é jovem. Ele tem nível. Tá jogando ali. Mas, por exemplo, assim, aí muita gente olha como fracasso a vinda de um jogador da Europa pro Brasil. Rapaz, fracasso é não conquistar título. Imagina ele tá num time grande na Europa, igual acontece do cara tá lá no Barcelona. E tá numa fase do Barcelona que não conquista título. O Barcelona tá numa fase ruim. O Barcelona vai enfrentar agora o Manchester United. Pode perder pro Manchester United. Porque o Manchester United tá uma equipe forte. Pra ver se se classifica pra Europa League. Cara, então. Fracasso é não conquistar título. O futebol brasileiro, vocês podem até falar assim, ah não, não tem nível. Cara, me desculpa, mas futebol é futebol. Futebol é futebol. Eu acredito que se um time, igual por exemplo, a gente olha o Real Madrid, que é um time grande da Europa, perdendo pra time mediano. A gente olha o próprio Liverpool, teve dificuldade. Perdendo pra time aí, o PSG aí lá na França, perdendo. Porra, por que que fala assim, ah não, é fracasso. Não é fracasso. Fracasso é o cara, tipo assim, não ganhar títulos. Fracasso é o cara chegar num time e não contribuir, não ganhar títulos e tudo. Mas o Gerson, no Flamengo, foi só sucesso. E tende a ser segundo sucesso pela segunda passagem. Assim, tão dizendo que vão vender aí o João Gomes. O João Gomes já pode ter uma carreira muito grande aí na Europa e tudo. Talvez não volte. Igual o Vinicius Júnior também não volte. Mas o Gerson chegando aí vai assumir sim essa função aí de o jogador que cadencia... Ih, cara, um negócio. Cadencia o jogo, o jogador que vai ser sim importante e fundamental para o time do Flamengo. Só que o time do Flamengo sente falta assim. Nossos torcedores sentimos falta do Gerson. Porque ele remete a um período glorioso aí de 2019. Ele não participou desse período glorioso agora de 2022. Mas pode sim participar de um período glorioso aí em 2023. Ele não se adaptou muito bem ao Olimpídeo de Marseille. E é natural que ele volte para o Flamengo. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai fazer diferença aí no Flamengo se ele voltar? Vocês acham que é importante a vinda dele para o Flamengo? Vocês acham que é legal a volta dele para o time do Flamengo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela linha de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Vídeo novos dias aqui para vocês.